Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio e esse é o canal Solução Educar Prime. Estamos tendo mais uma conversa de corredor, tá certo? O tema de hoje vai ser escolha da carreira, algo que é fundamental para muitos de vocês jovens que ficam indecisos em qual área que vão fazer vestibular, ENEM e qual universidade estudar, tudo isso. Eu posso adiantar para vocês, isso é uma decisão crítica que vai afetar a vida de vocês por muitos anos à frente. Então é importante que seja muito bem pensada. E eu resolvi fazer essa conversa de corredor exatamente porque falta ainda um mês talvez para começarem as aulas, um mês e pouco, para começarem as aulas de, particularmente, o pessoal que está se preparando para o ENEM. Bom, a pergunta que se faz é essa primeira. Qual é a área? Qual é a profissão que vocês estão querendo? Eu estou com a minha colinha, para não esquecer nada. Isso é uma coisa que ninguém pode decidir. Quem tem que decidir são vocês. Existem testes vocacionais, testes isso, testes aquilo, mas a verdade é que quem sabe se quer ser médico, engenheiro, advogado, cinematografista, secretário executivo, administrador, todas essas profissões. A gente tem um monte de profissão nos dias atuais e quem tem que decidir isso são vocês. E aí vem uma observação, que o mercado hoje evolui com muita rapidez. Mais da metade das profissões que vão ser predominantes daqui a 10, 20 anos, elas ainda não existem. O pessoal fala isso. Existem profissões que simplesmente acabaram. Acabaram. O que existe é um aqui e outro ali. Mas é necessário a gente entender que essa é a evolução rápida do trabalho e da sociedade. O importante, seja lá qual seja a carreira e o curso que vocês escolherem, é a formação que vocês vão ter nesse curso. Uma formação ampla, uma formação bastante sólida, né? Essas coisas vão pesar muito, mesmo que, digamos, você se forma na profissão A, ela deixa de existir, mas você pode mudar para B, porque sua formação é sólida e você consegue se adaptar, né? Adaptação é a palavra-chave. É importante também lembrar o problema de modismos. Modismos. É tipo assim, ah, a profissão agora é fisioterapia. Eu já vi isso. Era fisioterapia. Aí depois veio história de computação. Aí agora eu acho que é negócio de internet, né? O pessoal que faz programação para a internet, seja lá o que for. Vocês têm que resolver algo que vocês queiram. Escutem o que eu estou dizendo. Isso é que é o importante. Porque a gente tem que ver a vocação da gente e a perspectiva nossa ao longo de todo esse tempo que virá, né? E aí vem a pergunta. Onde é que você pretende estar daqui a 30, 40 anos? E alguns vão ter uma vida profissional maior ainda, 50 anos. Eu tenho de vida profissional na engenharia química quase 40 anos. Parece que foi ontem, mas o tempo passa, né? Não faça uma conta para ver a minha idade, não. Por favor, viu? Mas é isso aí. Brincadeiras à parte. É um fato de que a gente tem que ver as coisas a longo prazo. E não pensar que as coisas simplesmente vão se resolver daqui para amanhã. E nesse extraordinário mundo novo, como a gente diz, é necessária uma nova visão. Vocês têm que pensar dessa forma, tá? E a necessidade de adaptação. A gente tem que poder se adaptar às coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Energias renováveis e petróleo. Eu sou engenheiro químico, de formação. Eu hoje, eu não iria estudar petróleo. Petróleo é uma coisa que vai, com o tempo, tender a ficar cada vez mais fora de moda. É uma área que está ou estagnada ou decaindo. E as energias renováveis é uma coisa que está subindo cada vez mais. E a engenharia química, do mesmo jeito. Engenharia de energia, engenharia de tudo, né? Eu, novamente, vou lembrar vocês. A decisão de vocês agora vai afetar anos na sua vida. Talvez toda a sua vida profissional. Meio século, talvez mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa de corredor também. Eu sou o professor Sérgio. Este é o canal Solução Educar Prime. Espero que vocês estejam aproveitando bem o calor de janeiro. Porque, logo em breve, vamos estar aí no dia a dia do estudo. Tá bem? Então, uma boa semana para vocês. E até a próxima. E até a próxima.